O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão De um pai que era companheiro de amor e libertação Lançou-me um olhar profundo gelando meu coração Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei O reino que eu procurar Se é tudo que eu desejei E eu digo pensando nele No meio de vós está O reino que andais buscando e quem tem amor compreenderá O reino que andais buscando e quem tem amor compreenderá O reino que andais buscando e quem tem amor compreenderá O reino que andais buscando e quem tem amor compreenderá O reino que andais buscando e quem tem amor compreenderá Obrigado.